E faltam seis dias para o fim do ano e muitos já fazem contas para conseguirem o máximo de reembolso no IRS. Por isso há que juntar as faturas das despesas feitas ao longo de 2014. 2014 está a chegar ao fim e até lá ainda há oportunidade para conseguir o máximo de reembolso no IRS. Só é preciso juntar as faturas das despesas feitas ao longo do ano. Ainda as pode pedir agora e depois de passar o ano é que é muito difícil. Depois já não podem emitir faturas com data anterior, por isso relativas a 2014. Por isso agora o esforço máximo deve ser feito até ao final do mês, se não depois perde essa possibilidade. O Conselho é do bastonário dos técnicos oficiais de contas e serve para qualquer contribuinte. Embora alguns possam incluir no IRS mais despesas que outros. As deduções permitidas são menores conforme é maior o rendimento anual, individual ou do casal. O limite das deduções é um limite que tem um plafom muito baixo. Só podem deduzir pessoas cujos rendimentos não sejam superiores do agregado familiar ao montante global de 80 mil euros. Aqueles que estão em valores inferiores, o limite máximo é 1.250. As despesas que podem ser deduzidas no IRS são já familiares. No capítulo da educação, os contribuintes podem abater até 30% dos gastos, até um limite de 760 euros. Mas aumenta no caso de ser uma família com três ou mais filhos. Pode deduzir mais 142 euros por cada dependente. Os gastos com saúde valem uma dedução de 10% das despesas até 838 euros. Mas não é permitido deduzir os seguros de saúde. Quem tem habitação também pode abater ao IRS, embora os limites tenham baixado. Mas pode deduzir à coleta 15% dos gastos. Sendo um arrendamento, o limite vai até os 414 euros. No caso de ser uma casa própria, o limite baixa para os 296 euros, mas apenas para contratos até final de 2011. Os planos poupança-reforma, os PPR, permitem deduzir ao imposto 20% do valor que entregou, mas com um limite de 100 euros, valor que desce à medida que aumenta o rendimento do contribuinte. Quem tem idosos a cargo também pode abater 25% das despesas, seja com lares ou apoio domiciliário, até um valor de 403 euros. E contam novamente para o IRS as despesas com restaurantes, cabeleireiros, reparação de automóveis e hotéis. Basta pedir fatura com número contribuinte para ter um benefício fiscal por via do IVA. É devolvido 15% até um máximo de 250 euros. Não é muito, mas 250 euros já vem deduzir ao imposto. Pouquinho, como diz o nosso povo, migalha a migalha, a gente vai, enfim, satisfazendo as suas necessidades. Contas a fazer ainda para 2014, pois no próximo ano entram em vigor novas regras no que toca ao IRS. Pedir fatura com número de contribuinte é cada vez mais a regra para pagar menos impostos. Se já não tem tempo este ano, no próximo tem 365 dias para juntar faturas.